Agora eu tenho que recuperar a vida aí, infelizmente. Posso ter gravado só uma porrada, mas uma porrada dói. Toda a volta, eu acho que eu vou sair por aqui. Opa! Dork! Dork! Será que é o que eu estou pensando agora? É, eu não consigo usar magia. É, eu cheguei no ponto que eu estava com medo. Agora ela vai ter que se pegar com as rumas. Vamos nessa, né? Mas com a de defesa, de preferência. Eu consigo pelo menos... Não, não tem isso, você já vai ficar envenenado. Tem um antidote? Tá, eu tenho três antídotos, aparentemente. Eu vou ter que começar a usar. Tá, saí da caverna. Tá, alguém está dizendo que eu tenho que ir a norte, mas... Gente, eu não estou vendo nada da norte. Tá, eu tenho duas sortes. Sorte que eu tenho um personagem de porrada. Sorte que eu não tenho mais aranhas. Sorte que eu não tenho mais aranhas. Forma. Dá uma água e você vai se pegar. Você vai pufar aqui e ficar usando as rumas para recuperar a vida. Pronto. Saca. Ele não é tão resistente assim. Tá, vou pegar a vida aqui. Pouca vida, infelizmente, mas eu acho que eu me viro. Ele não ficou tão pouca assim. Daí, derrotei o cérebro. Agora vamos ir seguindo com o avanço. A outra sorte também que eu tenho. É que acabaram as aranhas. E aí, sonou o pool de nível. Eu dou que você também vai ocupar, que os dois estão bem próximos. A experiência. Aprendi o vácuo B. O vácuo B deve ser aquilo que eu estou pensando, né? Aquele vácuo em área que eu já sofri. Umas vezes. Só chegar na cidade. E eu já vejo o gasto de MP disso. Pô, nem isso. É, nem isso eu consigo ver. Então, onde é que eu estou? Dombruski. Beleza. Ok, então vamos fazer o seguinte agora. Conversar com toda a cidade. Você parece pálido. Vai vir... Toc... 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 Esplorar o resto da cidade. Ok. As pessoas de Guartana ainda lembram muitas lendas. Vai visitar a vila. Guartana é o próximo lugar que eu vou ter que ir de fato. Que está ao norte dessa cidade. Mas vamos terminar a nossa exploração por aqui. Ok? Não deve estar muito errado se os monstros podem se espalhar assim. Realmente. Vamos continuar agora verificando. E aí? Tonaka pode curar tudo. Eu pense tomar aqui e curar minha dor de barriga. Conseguindo me concentrar para soltar magia. Por isso que eu peguei ela. Porque o café da manhã não caiu muito bem. E aí? Parece doente. Deixa eu ver como está. Ah... Ah... Sei. Parece que você está amaldiçado. Por isso você não pode usar magia. Tem algumas ideias de quem fez isso com você? Quer saber se as pessoas de Guartana têm algo a fazer sobre isso. Vá a vila de Guartana e veja o que acontece. Então, isso é chegar lá sem usar magia. Sorte que eu tenho as runas e o personagem de porrada. Já pensou? Eu estou com dois conjugadores aqui. Aí seria uma desgraça. Tá bom. Ah... É engraçado. Se eu chegasse aqui e me curasse. Antes até parece que vai ser fácil assim. A amadureza do escudo. Tomara que tenha coisas boas, né? Porque... Eu vou ter que me virar com isso agora. Atenciona. É o que eu estou usando atualmente. Exatamente. Aí o outro. Consegue me vender a melhor arma de todas para ela? A resposta é... Aumente agora seu poder em quatro. Sim. É o que eu tenho. Vou apagar a diferença. E pronto. E assim ela vai ficando cada vez mais forte. Vamos ver... Era o status. Muito triste jogar aqui. V5, V8, V2. E ali os status. Agora eu comparo aqui, ó. 30, 26, 20. É mesmo somando a defesa com a guarda. Dá para ver que o personagem de defesa é mais forte. Na arma eu acho que também. É realmente. Que sorte, né? Já pensou... O tanque aqui fosse menos resistente do que o maguinho. Seria triste, de verdade. Você vende alguma joia interessante? Tá. Vende água. Eu vou ter que comprar água. Porque na hora lá, a parte da caverna das aranhas, eu gastei mais do que eu queria. Eu gastei umas... 3 águas lá. Ah, ela não vende nenhum tipo de joia. Vou fazer o que? No caso, vende a pérola. Só que 200 apenas. Paga a pena. Ah, eu consigo olhar o resto da cidade. Aí eu comparo na hora errada. Uai, está frio. Nunca vi tanta neve assim em minha vida. E eu achando que era normal aqui ter neve. Posso dormir. Ah, baratinho. 8G. É. Tão barato quanto a primeira cidade. Que se eu não me engano também custa 4G. Aí é aquilo, né? Personagens. Parar, quarto para cada um. Você parece pálido. Então eu já vi tudo que eu precisava nessa cidade. Agora eu tenho que seguir a norte. Em direção à próxima. Só andar reto me ajuda. E agora aqui é o pôr de nível. Aí, parece que eu não posso ter. E agora? Posso continuar mais seguindo por aqui. Ou não. Era do outro lado. E... Tá, conseguindo evitar combates. Será que ali não? Ali é a caverna. Nessa situação eu teria que me curar. Só que eu não posso, infelizmente. Peraí. Será que não tem saída não? Tá, talvez isso aí seja mais pra cá. Ou o caminho pra seguir é estar por aqui. Tá, eu acho que ali é o meu objetivo. Tá chegando. Será que eu conseguir evitar o último combate? Eu vou seguir, excelente. Eu tô. O que precisas em... Guad... É, Guanta. Eu acho que Guanta é melhor. De se pronunciar. Muitos guerreiros visitam o... Sacerdote para pegar informações. Visite ele. Sacerdote, sábio, pessoa importante. Minha casa está enterrada. Eu acho que isso aqui que é pra ser a casa dele. Será que eu não conseguir nem passar por aí? Tá, eu acho que isso aqui é pra ser a casa dele. Tá, primeira construção. E aí. Ok, o hotel. 20. Mais caro que da outra cidade, mas... Tanto bem. Né? É, tipo, é só um pouquinho, né? Só... Mais que o dobro. E aí, aí. Ah, que frio. Eu não consigo viver assim. Já tentou entrar em uma casa e ficar lá? É um pouco mais quente. Espero. E o lojista. Tá? Na passão C, água... Eu não acho que eu não estou com nenhum espelho, então eu vou comprar alguns. Mas é bom encontrar a magia de petrificar. Às vezes eu petrifico o inimigo e quando o inimigo é imune a isso eu pelo menos evito ser petrificado. Porque já me ajuda bastante. Tá pronto. Vou pegar só isso de espelhos. Tá aí agora. Passando pra cá. É como manter a música não é nenhuma loja especial. Sabemos muitas lendas sobre a luta do Sarro e Grashia. É cinco mil anos atrás. Dizem que a batalha era intensa e quase destruiu os planetas. Aí ele falou certo, natural. Quase destruiu planetas. É, preta que quase destruiu mais de um planeta. Não só o que eu estou. Você sabe o que é? Pra te preparar para o grande boss final. E ter ideia do quão poderoso ele é. É a casa de cura. Infelizmente ela é incapaz de curar a minha dor na barriga. Tá, vamos continuar andando toda a volta. Eu quero tentar prontos resolver essa parte da magia. Aí eu encerro uma dona de gravação. Você também planeja lutar com o Cariço? O Disguirreiro visita a nossa vira de seus modos para Gorfo, mas ninguém voltou. Aí, não tinham a luz, é, a lua, luz. E, lamenta, usou para engrenhar nisso. Eles falaram por isso. Eles que foram para a caverna do silêncio, que roubaram a lua, luz, não voltaram de algum modo. Então, os monstros estão se espalhando. E aí eu tenho que ir para essa caverna, encontrar a lua, luz. E aquilo, né? Depois de fazer isso, naturalmente, isso vai resolver o meu problema de dor de barriga. Os lojistas. É, não parece que você tem uma grande variedade de armas. Sabem que vocês são todos invisíveis. Isso aqui é pior que o que eu tenho, certo? O sétimo não é o poder em 10. O outro. Então, você também tem uma grande variedade de armaduras, a pessoa não aparecer. Aí o 10, que é o que eu estou usando. Beleza. Então, vamos começar agora a olhar o restinho da cidade. Ele está aqui e eu tenho que seguir, aparentemente, ao norte de novo. Ótimo. Finalmente, você está aqui. Eu que te amaldiçoei. Tive uma visão. Aí, cegas. Um perigo para este mundo. Por isso que roubei o seu poder. Que estranho. Não sinto o poder do mal em você. Pelo contrário. Sinto um poder do bem. Estou confuso. Desde que eu tiver visão, não posso remover o feitiço. E é isso aí. Tipo, ó, fui eu que fiz isso. Aí eu não posso remover o feitiço, não. Boa sorte aí. Vai completar a missão. Depois de completar a missão, você volta aqui. Aí eu vejo se eu consigo remover o feitiço ou não. Ou você termina o jogo agora sem magia. Boa sorte. Já pensou? Essa aí é a opção. Agora eu jogue e se viga sem magia. Tá, de qualquer forma, de qualquer forma. Encontrar a caverna. De qualquer forma, eu só consigo seguir a oeste e um pouquinho ao sul. Vou virar daqui a pouco. É, do vento. Tá, o problema é passar disso aqui sem magias. A recomendação de Libra para passar isso aqui é 38. E o passem da magia vai ser complicado. Tá, esse formato aqui de caverna. Ok. Agora é aquilo, né? Tentar não me perder. Tentar não conseguir chegar em um baú. Tá? Tá, bem poder. No caso, eu tô usando as runas. Então, é indiferente. Pra mim, isso aqui vai ser um labirinto muito chato. Acho que eu estou evitando combates. Mas isso não... E queria jogar muito. Boa. Sim. Tá, topaz, mas eu tô cheio. Tá. Tentar chegar até o final dessa caverna o quanto antes. Tentar chegar em mais um baú. Isso é só o baú. Aumenta a defesa. Tá bom? Defesa pro tanque nunca é demais. Tentar mais. Tentar mais. Tentar. Quatro de defesa. Eu acho que eu usei quatro itens. E cada um foi meio que subindo. De um, dois, três, e agora quatro. Na região mago em uma só rodada não me ajuda muito não. Forma que eu consigo chegar em mais um dos baús. Beleza, bem fóssil. E meio que por aqui. Essa outra entrada. Outro lugar. Por cima eu encontro mais um baú. Na volta eu vou olhar por aqui a outra entrada. Talvez eu tenha que dar uma volta por aqui também. Aqui já ficou meio grande. Aí do nada aparece um inimigo extremamente fraco. Agora apareceu aquele Sarge. Que é todo branco. Tá né? Será que eu tô indo? Tá do certo? Ou eu só simplesmente dei uma volta? Tô achando que eu só dei uma volta mesmo. Tá, vamos subir. E ir pra direção certa. Tá. Caverna. Tânio em um novo lugar. Baús pelo jeito. Vou ter que fazer um caminho diferente pra chegar no baú. Mas eu não tô tão interessado assim nos itens. É, se bem que eu não sei que itens vão vir. É, tá aí ó. O inimigo que apareceu. Até o Mako com uma porrada mata. Vou continuar no que eu tava falando. Então. Sei que os itens podem ser aqueles de aumentar status. Que é sempre bom. Ou nada. Eu nem sei o que ele faz. Mas tem noção. Tem. Lá embaixo. Tem que testar aí. Infelizmente. Tá. Usar. Ok. Não é assim que ele usa. Devenenar ela. Ah. Cadê? O nome é meio grande. Fica difícil de ver a quantidade exata que eu tenho. Agora eu tenho suficiente. Vou continuar vendo todos os itens mesmo. A proteção B já foi um item inútil. Mas tudo bem. Vamos ir seguindo. Tentando dar essa volta agora. Aparecem duas espadas e duas forjas. Ok. Eu acho que esse aqui já é o que eu tô pensando. Tentando. Por. Sepultura. Ok. Eu acho que teve um pequeno erro nela. Antes de eu começar a falar. Parece que era pra tá com o meu nome. Só que ele só ia aparecer escrito Sepultura. Acho que isso foi parada a tradução. Hehehe. Sabe o que você viria? Não se lembra? Sou Vincent. A terceira vez. Bom. Você pode ver. Estou de volta com o Metal Pencil. Ah. Tenho me preparado. Esse dia. Para matar. Não expando para mim. Eu tenho o poder do mal. Mas para o poder do metal. Não. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele todo sims agora. É. Naturalmente ele vai estar na cima do vídeo. Porque a imagem dele até que é legal. E ele diminuir minha defesa. Vou fazer o seguinte então. Eu queria bufar o dano. Mas vamos bufar a defesa mesmo. Vou pensar. Pronto. Pronto. Saca. Ok. Vai ser texto. Vamos bufar os dois com defesa. Não sei se ele vai ter magias que dói. Ou se vai ser só na porrada. E aí. Vou bufar a própria defesa. Nossa. Ficou muito da própria defesa. Vou bufar mais uma vez aqui. É assim. Tá. Vamos usar já. Estou pensando bem. Só para garantir assim. Descarga de consciência. Porque eu tô vendo minha vida. E ela tá cheia. Pronto. Ok. Vai usar bastante magia. Beleza. É. Só 30. Vou só bater 30 aí. E dá de boa. Dano 1 agora. Vou aumentar meu dano. Beleza. Agora sim. Bum. Tá. É. Bate negro. Vou ver que aqui vai ser tenso. Pronto. É sério. Eu vou ter bastante MP aqui. Vai me atrapalhar. Tá. Tipo. Não. Não. Tentou atirar minha defesa. Esse é o correto. É assim. Tipo. Não tem mais porque ficar usando runa. Claro. Os dois estão vida praticamente. Eu posso pufar o dano dela. Mas não vejo tanta necessidade. Mas eu posso pufar a magia dos dois. Porque a magia não influencia só o dano. Também influencia a minha resistência à magia. Ok. Uh. Só que eu tenho arpas. É. Arpas por vinil. Eu não sei quantas eu tenho. Mas eu tenho. Tá bom. Vou pufar a magia do Lux também. Aqui. Eu disse. Vou pufar a magia só pra defesa mesmo. Eu tenho que sempre defender e atacar. Beleza. Beleza. Vamos ver se ela dá uma porrada. Ah. É. 13. Não vale a pena. Ah. Sempre que ele bater. Eu vou usar a runa com a área pra curar. De fato. Eu tenho que sempre usar a runa pra curar. Beleza. Esse turner ali não vai me bater. Eu tô tentando tocar vários debunks. Ele tá pagando miseravelmente nesses debunks. Mas não tiro o fato que esse combate vai demorar. E não vai ser pouco. Beleza. Bem. Ele não vai bater. No caso vai recorrer a vida. É. 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 Se eu bater direto nela. Eu vou direto aqui embaixo. Usar uma das minhas poções C. É. bastante. E ainda tem aqui a piranetária né. Eu tô lutando contra ele sem poder usar magias. largas. Um. Certo. 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 Beleza. Ok. Eu uso um outro vaca. Arpa por vinil. Arpa por vinil. Eu não tenho arpas infinitas. Dá para fofar a magia de novo? Acho que não. Quase fofo. Então, vamos só defender mesmo. Funcionou. Agora que eu tenho que lembrar, quando eu defendo e quando eu ataco. Funcionou. Agora saiu, eu defendi. Ah, vamos bater, né? Doze em doze, ela faz a diferença. Agora me curva. Pronto. O que é isso? O quarto vai se resumir a isso aí, e é meio chato. Do quê? Tá, eu não vou defender dessa vez. Vou me arrepender dessa escolha. Vamos descobrir a sequela baixa que eu estava lá na cara. Ok, eu não me arrependi da escolha. Pronto. Eu diminuo a defesa? Não. Certo. Mas pode defender. Tem. Tudo. Eu recomendava estar nível 38 aqui. Estou me virando até que bem. Eu acho que estou me virando bem, pelo menos. Eu já defendi. Então, ataca. Eu acho que eu não tinha defendido. Passa a bufa de novo. Eu tenho todas as runas para usar contra ele. É, não todas assim, porque ainda falta uma. Deu. Também, só para poder bater. Faltou. Estou finalizado, pelo menos. Beleza? Batei na área da defesa. Faltou. 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 Aí, ele errou o ataque ali. Vamos recuperar a vida aqui. E a gente já vai bater de novo. Faltou. Faltou. Então, eu mais. Negra. Agora, só batendo negra. Não bate no tanque do time. O Sarticara desviou. E finalizamos. É, eu só falava uma experiência, mas o combate foi bem de boa. Para um boss, assim, nesse ponto do jogo, foi um combate de boa até demais. Porque eu não poderia usar magia. Aí, se eu viesse com dois magos aqui, seria extremamente complicado. Não terminou ainda. Samentais, o que tem feito? Não pode se esperar ver sua cara quando acontecer. Até quando acontecer, o que? A volta dele com o Metal Prinson, no caso, ele já apareceu com o Metal. Então, o correto seria eu dizer War Prinson. Acabei perdendo a piada. Ah, fazer o que? Tá. Queima mais os dois baús. Eles possam ser excelente. E no outro baú nós temos... Ok, o... M.S. Quito. Um mosquito, por acaso? O que eu vou fazer com... Mosquito. Aqui é um item para bufar. Eu vou um item de recuperação muito forte. E eu fico triste. Ele acende, vai chegar no final. Pronto. Ok, não é para se usar assim. Mas um item para se usar em luta. Tá agora chegando aqui. Volto ali. Tá volta, beleza. Chego nele. Ele é nível 36. Será que era recomendado 38 e agora eu tô pegando nível 36, né? Mas é ok, essa aqui será matouna de gravação eu vou deixar no nível recomendado. De forma... Ó, é diferenciado aqui. E é a lua luz. Aí sim. Agora eu tenho que sair da caverna. Não, não. Ok, eu vou ter que sair andando da caverna. Que é chato. Então agora é um jeito de encontrar a saída andando. Eu vou até me perguntar se eu não deveria simplesmente cortar comigo saindo da caverna. Mas é bom mostrar o caminho e se eu ficar perdido vocês vão ter alguma coisa para rir. De outra forma, vamos lá. Eu vou pegar os baús, então eu tenho que vir nessa direção. Para eu poder reencontrar a minha lápide daqui a pouco. Então agora eu vou pegar a minha lápide aqui até encontrar a outra caverninha. Essa é a sepultura de Metal. Eu quero apontar Metal Prinson, sabe? De qualquer forma, de qualquer forma. Vamos lutar contra mais cavalos. Encontrar o caminho. Eu acho que é assim por baixo. E a partir de baixo eu consigo chegar na caverna que está aqui. Certo? É, por exemplo, eu tinha pegado o baú. A partir daqui que complica. Porque eu de fato não lembro do caminho. Eu vou só improvisar mesmo. Consegui transferir por aqui. Eu subo. Com mais inimigos com envenenamento? Já estou opcionando? Não. Então eu realmente tenho que encontrar o cara para remover a maldição. Eu acho que eu tenho quatro. Agora três antídotos. Eu espero que seja por aqui. Três fogões. Tenho a dica que aqui é de fato o caminho. Sai da caverna, pelo menos. A partir daqui... E a gente encontra que tem três soldados. Ah, eu acho que é ali a saída. Aqui em cima eu tinha encontrado o topázio. Ali? Aqui eu peguei um baú. Tá bom. Vai, memória, me ajuda. Acho que é pra cá. Então agora é onde? Eu espero que esteja subindo. Mas eu espero que eu já tenha saído. Exatamente. Vou dar uma olhadinha aqui. Já estou perto. É, sem saída. Mas a partir daqui eu posso usar o movimento. Vamos para a última cidade. Tá vendo? É, pode ser bastante lugar já. Vamos agora conversar com o sacerdote. E ver se ele remove essa maldição. Depois do diálogo dele, vamos ver o que acontece. Eu errei a casa. É, nisso que dá não terem fracas na cidade. E aí cara, tudo bom? Essa é a lua-luz. Então você vai mesmo atrás de... Eu não consegui ler o nome do personagem. Eu já esqueci. Agora. Talvez não interpretei a visão corretamente. Foi mal. Deixa eu tirar o feitiço. Poucos, poucos. Luiz do Aurora. Deixe essa maldição. Ir. Vai embora. Aí. Resolveu o problema de dor de barriga que eu tava. Agora eu posso voltar a usar magias. Retirado. Perdão. Com desculpa, eu falei tudo sobre... Tudo que sei sobre a runa. Dizem que... Aí eu não consegui ler. Tá. Mas foi usado para destruir por 25 mil anos atrás. Devolou 7 runas para, sei lá, seu poder do mal. A runa que você busca é a última. Acredito que Gassiro tem isso. Falei tudo o que sei. Sei tudo o que sei, no caso. Gassiro deve ser derrotado. Eu espero que você consiga. Tá tudo. Tá tudo o que sei. Ela foi usada para... É, eu não consegui ler de novo. É, mas qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo aí e vocês lêem. De qualquer forma, de qualquer forma. É isso que ele sabe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar a matona de gravação aqui. E aquilo, né? Nível recomendado. Nível 40. Então, vamos dar aquela treinada básica. Esse status aqui, para vocês verem, né? Que eu tornei meu 36 no momento. Vou mostrar os status dela também, certo? E outra coisa que eu quero ver. Quanto é que custa semana o vácuo B? 60. Olha, sendo muito sincero, vale a pena. O vácuo B é simplesmente o vácuo em área. Por 20 MP a mais, vale muito a pena. Eu vou até lutar aqui contra o primeiro inimigo que aparecer só para testar isso. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Eu vou deixar o like em vídeos que você goste. E se inscrever no canal, nos canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscrever-se no canal para comprar os futuros vídeos. Caso o vácuo não funcione. Essa está sendo a minha estratégia. Eu disse, simplesmente, me bufo aqui. Aqui, eu não fico usando runas para defesa, cura. Mas, nesse caso, vamos tacar uma magia. Vamos lá, vácuo B. É, isso mesmo, vácuo B. Eu acho que não funcionou em nenhum dos dois. É. Aí é triste mesmo. Mas, como podem ver, eu consegui matar aí uma porrada. Vamos fazer uma segunda tentativa. Depois eu me arrependo. Espero que eu estou partindo da cidade. É só descansar. Aproveitar e também organizar todos esses itens. Aí eu fui em item. Agora que eu fui reparar nisso. Do lado do ex, com certeza, eu vou ter que fazer isso. De usar o combate contra o boss final. E eu estou supondo que é o boss final, né? Porque a runa foi usada para pagar ele. E ele tem a última runa. Então, é. Faz sentido. Mas, se não for o boss final, fazer o quê? De qualquer forma, é isso aí. Acabou. 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 Acabou.